A cidade de São Paulo começa hoje a aplicação da terceira dose em mais uma faixa etária. A vacina é contra o coronavírus. Vamos saber então quem vai ser vacinado. Podem ser vacinados já idosos com mais de 80 anos, que é um público estimado em 150 mil pessoas que tem que ter tomado a segunda dose ou a dose única há pelo menos seis meses. A vacina também estará disponível para pessoas com mais de 18 anos com alto grau de imunossupressão, que são pacientes em tratamento contra o câncer ou transplantados, por exemplo. Essas pessoas precisam ter tomado a última dose do calendário vacinal há pelo menos 28 dias. Aqui na UBS Cidade Vargas, em Jabaquara, na zona sul de São Paulo, o movimento é bem tranquilo, pelo menos por enquanto, e o que tudo indica, as unidades aqui da capital paulista seguem tranquilas e sento mútuo.